Beleza? Boa noite. Primeiro vídeo do canal, o queridinho aqui do papai chegou, o SX600. Eu quero saber o que é que tem esse teclado de tão interessante que é o queridinho da galera. Esse é o sucessor do S670 e chegou aí abalando esse teclado aí. Até para você achar para comprar está difícil. Maravilhamente, eu consegui comprar. Eu vou abrir ele aqui agora, para a gente dar uma olhadinha, ver o que é que ele tem de interessante. Olha a estética, cor, textura, essas coisas, esses detalhezinhos, né? Vou abrir, o teclado está lacrado ainda. Chegou para mim ontem, né? Eu vou abrir hoje e vocês vão estar aqui coladinho comigo para acompanhar tudo do Tender da Caixa, valeu? Vamos lá, faquinha na mão. Comprei o lápis lá e a marra original aqui, ó. Olha o danado aí, SX600 com ritmos brasileiros. Coisa boa, viu galera? Estou super radiante com esse teclado aí. É uma realização, né? É a linha de entrada da linha SX, da Yamaha, esse SX600. Mas falam aí que é uma máquina. Já pesquisei muito sobre ele, né? E de fato, todos os recursos que ele oferece é top, é top. Chega até a ser, ter mais recursos do que o sucessor. Na verdade, outros da linha dele, o SX700 por sinal. Esse tem uma placa de áudio, mas o SX700 não tem, né? Então esse teclado aqui é como se fosse um pequeno gigante, né? Ele em top. Nos paredores, então, já está mais do que comprovado que ele é top mesmo, né? Vamos lá. Forte partitura. Legal aqui. Para quem gosta, né? A fonte. Beleza. Olha o final aqui da Yamaha. Estou com a minha caixinha aqui da Roland, aqui, ó, minha CM30, que bate certo também, tá? Aqui é o quê? O cabo da fonte está aqui. Vamos agora a ele, né? Até que enfim. Fecha esse. Vamos lá? Vamos levantar aqui a máquina. Meu Deus do céu. Que beleza. Beleza? Vou arrancar aqui os opos, aqui, ó. Como fala na língua aí, né? Eu vou desviginar ele. Comprei ele por um preço excelente nas americanas. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Então, eu não vou nem contar, né, galera? Mas o preço foi... O melhor de tudo foi o preço, viu? Vou colocar aquele no meu sofá aqui, ó. Essa gostosura. Compacto. Perfeito. Ó, todo lacadinho. Que beleza, viu? Olha lá. Olha a máquina. Versão brasileira. Perfeito. SX600. Vários botões. Cor preta. All dial. Pit, modulação, volume. Liga, desliga. A fonte está ali. O manual está aqui dentro, tá? Olha o que ele oferece. Duas saídas de áudio. Estéreo. Pega dois pedais. Tem entrada para microfone. Entrada auxiliar. Tem USB. Tem esse cabo host aqui. To host. Que ele faz gravação em... Sem fio, né? Através da rede sem fio ele faz gravação. Mais para frente eu vou explicar a vocês tudo, né? Que esse teclado faz. Não é que eu vou estar pesquisando junto com vocês e a gente vai descobrir. Valeu? Forte abraço a todos. Aí agora, galera. Eu vou ligar o teclado agora, tá? Vou ligar. Vou energizar pela primeira vez. E vocês vão acompanhar esse momento aí, viu? Teclado zero. Zero, zero, zero. E a gente vai energizar ele agora. Valeu? Olha aí, galera. O teclado já está energizado, né? O eliminador já está ligado. Tá? Eu vou ligar aqui agora o teclado, né? E a gente vai ver aqui esse display o que é que vai acontecer. O que é que vai aparecer nele. Vamos lá? Aqui vai. Olha aí o brasão da Yamaha aí, bonitão. SX-600, beleza. Tá?